Oi, sou o Cracky Rock, quero parecer um garoto legal. Eu e meu irmão Kicken Kicken somos os garotos mais legais. Pegue esse colar de estrela e seja legal como a gente. Quero ouvir uma história, um dia eu e meu irmão trancamos a Bob no armário, aí chegou o Dog Day e... Ah, não posso contar. Você viu meu irmão Kicken Kicken? Ele estava bem ali. Não!